Que espetáculo! Parque das Aves, o Foz do Iguaçu. Olha que coisas lindas! Olha as espécies maravilhosas! Deus é perfeito! Linda, 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 linda! Meu Deus, que coisa mais linda! Estou apaixonada por essas aves. Ela é azul, toda azul. Ela faz um barulhão, que coisa mais linda. E essa, as cores do nosso Brasil. Tem verde, amarela, tem azul com verde, azul com amarela. Olha, meu Deus, que coisa mais linda! Linda, linda, linda! Olha, gente, que espetáculo! Estou dentro de um viveiro gigante, cheio de várias espécies de arara. Meu Deus, que coisa mais fofa, mais linda! Olha! Show de bola! Meu Deus, que coisa mais linda! São as cores maravilhosas! Deus é perfeito! Deus é maravilhoso! Ele criou a natureza! E nós estamos aqui hoje, vendo um grande viveiro maravilhoso! Show de bola, né? Olha quantos periquitos! Maravilha! Coisa mais linda! É, faz demais! Domingo, nós estamos aqui no Parque das Ávias, em Foz do Iguaçu. Aqui nós estamos vendo os jacarés de papo amarelo, tomando um belo de um sol. Muito gostoso aqui, a natureza maravilhosa. Então, o calor que nós temos eles aqui, os poços tomando solzinho aqui. Maravilha, né? Olha, quantos jacarés, maravilhoso.